A mente foi condicionada a pensar que ela é perfeitinha, aí quando aparece a percepção de que ela é complicada e não tem nada de perfeitinha, então ela se desespera, e ela se desespera, porque é difícil para ela perceber que ela não é nada da imagem que ela construiu no tempo. Quando ela começa a perceber a realidade do estado complicado, adulterado que ela funciona, a primeira reação é querer negar que ela é complicada e não é perfeitinha. Complicada e imperfeitinha. Na realidade ela é complicada e imperfeitinha. Imperfeitinha. Certo? Então primeiro ela quer negar isso. Quando essa negação se torna impossível de ser alimentada, aí ela cai num outro tipo de atrito, porque a negação produz um atrito. Mas quando ela cai naquela coisa, diz que ela se percebe que não tem mais como ela negar para ela, que ela é complicada e imperfeita, ela entra num outro tipo de obsessão. Se antes era a obsessão de negar aquilo, de não querer olhar para aquilo, de querer racionalizar aquilo, ela entra num outro processo. Ela entra num processo em que ela começa a jorrar ideias, impulsos emocionais reativos para mudar aquilo que ela está vendo que é e que tem que ser mudado mesmo. Vamos pegar um exemplo aqui. O cara não quer aceitar de jeito nenhum o alcoolismo dele. Ele não quer aceitar. E é óbvio que você vai ter que mudar esse estado de ser aí que foge pelo álcool, senão você vai degradar tanto a mente como o físico. Então, tem que mudar, mas você não sabe como mudar. Enquanto ficar negando, não vai conseguir perceber o que é. Mas você não muda nem pelo esforço. Mesmo você percebendo, tem que ocorrer alguma coisa que tire essa obsessão, certo? Então, veja, nós somos pensadores compulsivos. O que é que pode tirar da gente essa obsessão pelo pensar? Essa obsessão pelo mundo das ideias. Então, primeiro superar o estado de negação. E depois precisa superar também esse outro lado da mente, que é esse lado que está sempre reagindo às ideias que a própria mente lança para tentar solucionar aquilo que ela negou primeiramente e que depois ela, com muito custo, começa a perceber que é fato e que precisa ser emergencialmente modificado. Então, a mente começa a jogar um monte de ideia. Mas se você seguir a ideia, a ideia é resultante de onde? A ideia não é resultante do passado? A ideia não é resultante dos conceitos, dos conhecimentos que você viveu, das experiências incompletas que você viveu? Então, o pensamento é ideia. Se você age em cima da ideia que é passado, você só perpetua essa estrutura que funciona reagindo emotivamente as ideias que essa mente produz para criar atrito e no atrito continuar se alimentando. Então, esse é um momento que parece que a única coisa que você pode fazer é ficar assistindo o purgar das ideias, sem se identificar com essas ideias. identificar o pensamento como ideia, mas não deixar a ideia ficar. É, você identifica o pensamento sem se identificar com aquilo. Você identifica que, ó, isso é pensamento, isso é ideia, isso é produto do passado. Então, se é produto do passado, não pode me produzir um estado novo, livre dessa estrutura que funciona na ideia, uma ideia que sempre se mostra contraditória num curto espaço de tempo. Então, o que sobra nesse momento é algo muito difícil para a mente aceitar, porque a mente foi condicionada a ser perfeitinha e ter sempre a ação perfeita, a ação correta, saber como responder às situações, assimilar que sabe responder às situações. Então, essa coisa de ela aceitar que ela não sabe o que é a ação correta, ela aceitar que a única coisa que ela pode fazer é assistir essa purgação de ideias, é muito difícil. E mesmo o processo, quando você também vence a negação, quando você vence essa negação que não é possível ficar só observando, e aí você entra nessa percepção de que a única coisa realmente que você pode fazer é ficar observando o purgar das ideias, o purgar das emoções, sem nada a fazer, e também sem se identificar com elas, entra em uma outra dinâmica de funcionamento, porque vai ficando muito claro que o pensamento, que todo o teu conhecimento, todo o seu acervo de experiências, de conceitos, tudo o que você lê, os lugares que frequentou, tudo isso não consegue produzir um estado livre dessa estrutura mental que é complicada e imperfeitinha. Cheia de fases. É, cheia de fases. Cheia de fases. Uma hora acha que sabe, uma hora acha que não sabe, quer dizer, então perceber tudo isso vai levando você para uma percepção lúcida da total impotência de você descobrir um modo completamente diferente de existir por meio desse estado mental que tem consciência de seus conflitos, de seus medos, que inclusive já conseguiu, através da seriedade e observação, reconhecer a causa, reconhecer de onde parte isso, e que percebe que também o conhecimento disso, de onde parte o conflito, de onde nasce o conflito, também não cessa com a estrutura produtora de conflito. Então aí você vai tendo cada vez mais clareza que precisa ter um estado de plena percepção lúcida, um insight depurador, uma percepção libertária. É, que te tira desse estado ecólico. Uma experiência graciosa que dissolva esse estado de desgraça psicológica pela qual a gente tem existido. Porque a desgraça é esse estado de não... sem a graça é o estado mental mesmo, é esse estado dessa mente. Porque a mente pede por uma reação, e reação é movimento. Reação é movimento no tempo. e qualquer movimento no tempo é esforço, é contradição, é limitação, é desperdício de energia. Então você vai percebendo que não faz sentido qualquer ação através da ideia, através do pensamento. Porque a ideia é uma ideia. Certo. Ah, uma coisa interessante também, perceber. Conversava ontem com o Confrado João sobre isso. você começa inclusive a perceber sem brigar com isso que está sendo percebido, você começa a perceber essa ânsia emergencial da percepção plena, do insight depurador, da percepção libertária. Você começa a perceber a própria estrutura se desesperando para saber como conseguir produzir esse estado. E ela nunca vai saber. Certo. Vai morrer sem saber. porque ela não é da alçada dela, não é do campo dela, não é do campo psicológico dela. É outra estrutura, é outra dimensão. Você vê como que nesse movimento você vai cada vez adentrando mais níveis mais profundos de percepção quanto ao movimento dessa estrutura complicada e imperfeitinha. Você vai adentrando cada vez mais e cada vez mais você vai reconhecendo o estado complicado dela e também vai reconhecendo a impotência porque o observador ali é a coisa observada. É, o observador ele não pode fazer nada porque ele é a coisa observada. Ele é tudo que está sendo visto. Isso. Quando tem esse observador e coisa observada não tem o estado de plena observação. Para ter essa plena observação lúcida o observador com a carga do passado não pode estar ali. Ele não pode estar presente. Porque a carga do passado não teve lucidez. Então como se acarga... Ela vem com a ótica do passado, com a ótica da memória. Com a ótica que gerou todo o conflito toda a fragmentação todo o problema humano ela ainda vê daquele jeito. Uma mudancinha aqui, outra ali tal, tal mas é questão de tempo porque ela é tempo para mostrar que aquilo não funciona continua não funcionando mesmo ela achando que é uma coisa nova. Não é. Porque está baseado naquilo. Então tem que aparecer alguma coisa alguma outra energia algum outro estado que não é resultante de qualquer cálculo de qualquer ideia do pensamento para libertar isso que somos desse vício do pensamento e das ideias. que possa apresentar um estado realmente novo. Caso contrário continua na mesma sempre mais do mesmo. Nada de novo no front. É isso aí. No front aqui nada de novo não tem... Nada no front da testa não tem como tem como ter nada novo aqui.